O GIRASSOL Nossos olhos são seletivos. Nós focalizamos o que queremos ver e deixamos de ver o importante ou mesmo o indispensável. Escolha focalizar o melhor lado das coisas. Assim como um girassol escolhe sempre estar virado para o sol. Você já reparou como é fácil ficar depressivo? Ah, não estou bem porque está chovendo. Porque tenho uma conta para pagar. Porque não tenho exatamente o dinheiro ou a aparência que eu gostaria de ter. Porque ainda não fui valorizado. Porque os problemas me perseguem. Por quê? Por quê? Por quê? É claro, existem momentos em que não estamos bem. Mas a nossa atitude deveria ser a de uma antena que tenta, ao máximo possível, pegar o sinal mais claro para uma transmissão. Na natureza, nós temos uma antena que é assim. O girassol. O girassol se volta para onde o sol estiver. Mesmo que o sol esteja escondido atrás de uma nuvem, lá está o girassol olhando para ele. E nós, diante dos problemas, nos escondemos ou nos voltamos para o sol da justiça, que tem todas as soluções em suas mãos. Levantemos a cabeça, coloquemos o nosso coração à disposição de Jesus, pois ele, o verdadeiro amor, quer colocar toda a nossa vida na direção correta. Façamos como o girassol. Não importa o esforço, as nuvens, procuremos sempre estar voltados para Deus. Façamos como o girassol.